Eu achei que ele era bem maior. Não, o pessoal chama de paninho porque... Caralho, como é que ia estar fora? Esse aí também não tinha não. Cara, olha o fundo que sai. Consegui escoitar a banana aqui, ó. Ó, um quadradinho, ó. Você tirou com a boca aberta, Alexandre? Cheguei. Olha como ele é bom. O bico aberto. Também só o Luís por essas bananas aí que chama, viu? Um monte de pasta. Devemos isso a ele, viu? Em outro lugar ninguém faz isso. Não, Alexandre, é essa que eu publico. É essa que eu publico, mamãe. Caralho, é publico. Deixa eu ver se estou. Deixa eu ver se estou fora. Otro. Olho. Moçada, oi paquinho, oi paquinho...